Música Tá beleza então pessoal, vamos lá então para mais um vídeo E que nem eu sempre falo aqui no Estúdio Improviso Pessoal, até que fim essa série de apresentação dos postos de gasolina no qual já estão prontos Já chegou ao final, tá? Nossa, o que aconteceu? O ladrão gente, tá roubando meu hammer Ladrão tá roubando meu hammer, olha só gente, o flagrante aqui Pera aí gente, agora eu vou falar para vocês o que eu vou fazer nesse vídeo Até então deixa eu ver o que esse ladrão tá querendo Pera aí, volta aqui ladrão, volta aqui Gente, olha só que encreta Me dá o táxi aqui Opa, ele saiu, ó, saiu Pensa no ladrão que vai apanhar, ó Pera aí, ô filho Você tentou roubar o meu hammer H2 E foi bater no taxista, né? Toma Atirei logo Cara, eu não dei nem chance para ele Eu já dei logo que foi um tiro nele Porque se eu ficar aqui conversando demais Com certeza É... O vídeo vai ficar muito enrolado Mas cara, ele tentou roubar o meu hammer H2 Vou te contar cada uma, viu gente? Bom, enfim, já que eu tô aqui no hammer H2 Deixa eu completar aqui o tanque dele Porque eu agora vou mostrar para vocês, pessoal O seguinte, mais duas novas e última modificações, tá? No qual eu tenho que apresentar São dois postos de gasolina, tá? O ladrão acabou tirando aqui É... Toda a minha concentração, tá? Eu estava concentradinho aqui Para saber o que eu ia falar Mas o ladrão atrapalhou Então agora vai É... Tudo aqui na base do improviso mesmo, tá? Porque eu não vou me concentrar novamente Para gravar outro vídeo Pera aí, pessoal Deixa eu colocar aqui a Rádio X Porque eu vou me deslocar daqui, ó Vamos ver o que ele tá passando Ah, Charlie Brown Jr. Então, gente, olha só Eu vou até o outro posto de gasolina Mostrar para vocês o que eu fiz lá É bem aqui pertinho, tá? Vocês vão saber onde fica, certo? Bom, é aquela história Quem vem me acompanhando aí É... Em todos os meus vídeos aqui Onde eu venho falando De todas as modificações que já estão prontas e tal Já sabem, obviamente, que... Já sabem onde ficam os postos de gasolina que eu mostrei, tá? Expliquei direitinho Mostrei em cada vídeo Mas... É... Esse... Cara, esse posto de gasolina aqui Eu ainda não mostrei para vocês Modificado, tá? Se bem que a modificação anterior Esse posto de gasolina Se eu não estiver enganado Ele era da Shell Não é mais Agora é da Texaco, né? Enfim E é aquela história Vocês sabem que Todos os postos Texaco Eles têm, obviamente, aqui Uma característica padrão E assim todos os... É... E assim todos os outros postos De gasolina que eu modifiquei Agora, gente Tá aqui pertinho, tá? Deixa eu ver Se eu consigo um desvio aqui Já tô vendo ele daqui, gente Olha lá o posto de gasolina, gente Olha lá ele de vermelho À sua direita aí, ó Do vídeo, tá vendo? Beleza Vai fazer o seguinte Eu vou atalhar por aqui Pra... É... Pra mim não enrolar muito no vídeo, tá? Vou atalhar aqui Vou mostrar então pra vocês Como é que ficou Ai, gente Que ladrão Filho da puta Tentou roubar o meu Hammer H2 aqui Ficou louco? Então, gente Olha só lá Uma das minhas lanchonetes Da McDonald's Futuramente Eu vou atualizar Todas as minhas Lanchonetes Já que eu aprendi É... Já que eu aprendi Novas técnicas De modificação Então, gente Tá aqui O posto de gasolina Da Texaco Última... É... Cara, me atrapalhei aqui, tá? Deixa eu só abastecer ele ali Nossa Tá começando a tocar Aquela música Gente, olha só que música Vai ver Deixa eu ficar calado aqui Só um pouco Vai ouvindo aí, ó Ei, Nayara Vou te contar, viu Depois nós conversa aí Temos muita coisa ainda Pra conversar Então, gente Vamos lá Vamos deixar a história Da Nayara É que a pessoa Que me colocou em creca Vocês já sabem disso Ela é uma em creca Pra mim Que é um negócio de doido Mas, amiga É assim, gente Eu tô numa concentração Muito boa Pra fazer esse vídeo aqui Levei muito tempo Para me concentrar Depois eu ladrão Roubou o Hammer H2 Me desconcentrou Mas foi só essa daí Chegar na minha mente De novo aqui Que eu já ganhei Uma nova concentração Então, vamos lá, gente Vamos falar pra vocês aqui Ou seja Deixa eu falar O que foi que eu fiz aqui Cara, o básico, tá? Troquei algumas texturas Ou seja Substituí Adicionei os outdoor Dos postos Texaco Que são todos padrão Em todos os postos Texaco Aqui do meu Obviamente GTA San Andreas Tá? E, gente Fala a verdade Ficou bacana Tem muita gente aí Sabe Delirando aí Falando assim Que eu sou muito louco Que eu sou doente Por fazer essas coisas aqui Muitas pessoas me perguntam Janeilson, como é que você faz? Gente, não dá para eu ensinar vocês É muita coisa para mim ficar explicando, gente Não dá Eu não tenho paciência para ensinar ninguém Mas eu tenho paciência para fazer Para mim Fazer os vídeos para vocês E depois colocar na descrição de vídeo Para vocês baixarem Isso eu tenho paciência Então, gente Então, gente Está aí Mais uma modificação apresentada Agora eu vou para a última modificação Já prontinha e finalizada Ela fica aqui próximo, tá? Fica bem aqui pertinho Já reabasteci aqui o Hammer H2 Gente, deixa eu botar a música lá, gente Porque eu vou te contar, viu? Olha só É, gente Vou te contar, viu? É complicado É complicado É complicado Vocês não sabem do que eu estou falando Mas um dia eu vou escrever um livro Ou seja, já estou dando início Já estou Melhor dizendo Já dei início aí A escrever o meu livro Ou seja, a minha autobiografia Futuramente vocês vão saber De todas as desgraças Que assombra a vida do Geneilson Vocês vão entender Por que o Geneilson tem depressão Por que o Geneilson tem transtornos bipolar Por que o Geneilson tem esquizofrenia Por que o Geneilson tem transtornos de ansiedade E por que o Geneilson só deve Cara, doido na vida aqui Futuramente eu vou terminar o livro E vocês, né? Deixa eu descer aqui Para falar do Posto Ipiranga Que é a última modificação Então, gente Vai com calma Eu vou levar um tempinho enorme Para terminar esse livro E eu preciso contar a minha história Para vocês Entendeu? Enfim Cara, vou detalhar tudo nesse livro E vocês vão ver Que desgraceira que foi A minha vida Entendeu? Desde o dia em que eu nasci Cara, teve algumas coisinhas boas Teve Só que É assim, gente 95% da minha vida Só coisa ruim 5% coisa boa Então, cara Não dá, né? Vou explicar isso melhor Lá no livro Então, agora o que eu vou explicar Aqui é o seguinte Essa é a minha última modificação Em questão de posto de gasolina Gente, olha só o Ramer H6 aqui Minha última modificação É o posto Ipiranga Ok? Então, gente Tá bonitinho aí para vocês Tá mostrado aí o que eu fiz nele Obviamente, substituí algumas texturas Adicionei aqui os outdoors Com informação do valor da gasolina E com propaganda de quais gasolina tem Tem gasolina aditivada, original Tem diesel Tem etanol Tem álcool Tem tudo aqui, tá? É só trazer o carro aí Que vocês vão abastecer Enfim E outra coisa, gente Eu vou fazer um vídeo especial aqui Apresentando para vocês A modificação de reabastecer os veículos Tá? Que eu ainda não fiz o vídeo Ou seja, eu vou fazer um vídeo especial Para vocês aí Enfim Eu vou fazer ele por último Depois que eu fizer o vídeo oficial De apresentação dos postos É Cara, me atrapalhei aqui, tá? Vou fazer o vídeo Que nem eu falei para vocês De apresentação oficial De todos os postos de gasolina Aí então Com certeza Irei colocar o link Lá na descrição De vídeo Para vocês baixarem Quando eu colocar lá Na descrição do vídeo Que eu vou fazer Para vocês baixarem Depois eu vou vir Em cada vídeo meu Que eu apresentei Esses postos de gasolina E vou deixar os links Aqui na descrição também Ok? Então, gente Olha Vou ficar por aqui Tá tudo ótimo Tá tudo belezinha Então Né? Esse aqui é o último vídeo Da série de apresentação De todas as modificações No qual já estão prontas Terminei Tá tudo terminado Mas é aquela história Gente Fiquem aí Tá? Olha só a Lamborghini Aqui, gente De cor cinza Futuramente Eu vou adicionar o mod Do Improved Vehicle Features Nessa Lamborghini Aqui também, tá? Para vocês baixarem Então, gente É Quando vocês baixarem Então o pacotão De Cara, deixa eu caçar Um local aqui Bem bacana Para mim ficar aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou andar Aqui nas ruas De Las Venturas Com o CJ Aqui Enquanto eu ando Com o CJ Eu vou falando Para vocês aqui Uma coisa que é essencial Vocês saberem Quando vocês baixarem Um pacotão De Todos os postos de gasolina Que vai estar dentro De uma única pasta Obviamente Vocês vão ter que baixar Eu já vou deixar Tudo junto Viu, gente Na verdade Já vou deixar Tudo junto Vocês vão ter que baixar Todas as modificações De todas as garagens De pintura Por que, gente? Essas modificações De todas as garagens Que são as Que são a Los Santos Customs Las Venturas Customs E também Sanfierro Sanfierro Customs Com certeza, pessoal Muitas dessas Modificações Elas estão Nos mesmos Arquivos De postos de gasolina E daí por diante Então, se vocês Baixarem os postos De gasolina E depois vocês Baixarem alguma Outra modificação Das garagens De pintura Com certeza Vocês vão Bugar as texturas Dos postos De gasolina Então, gente Resumidamente Resumidamente Eu não vou explicar Tudo aqui Eu só quero dizer Para vocês Que quando vocês Baixarem Todos os postos De gasolina E todas as lojas Ou seja Garagens de pintura Para consertar Os carros De vocês Vocês não vão Poder substituir Nenhum posto De gasolina E também Nenhuma garagem De pintura Cara, vocês Não vai poder Baixar nenhuma Outra modificação De ninguém Aí e colocar Sobre as minhas Porque se vocês Fizerem isso As minhas modificações Vão bugar No GTA Sandras De vocês Tá? Tá explicado Então, é isso Vou finalizar o vídeo Aqui pedindo Para vocês o seguinte Aquilo que eu peço Sempre Dá o like Para me ajudar Entendeu? Dá o like Que eu preciso De mais Do like De vocês Para continuar A crescer Ou seja Para começar A crescer Novamente Aqui no Youtube Eu já expliquei Que o Youtube Obviamente Prejudicou Mais de 80% Dos canais Que tem aqui No Youtube Com as novas Regras De gente burra Que eles tem Então gente Vou parar Aqui nos Correios Apesar que eu não Tenho nenhuma entrega Para fazer Mas É isso É isso Tá gente Compartilha O vídeo Para vocês Divulgarem Esses vídeos Meu aqui Para as outras Para as outras Pessoas E com isso Com certeza Eu vou ganhar Mais inscrições Se inscreva No canal Caso você Não esteja Inscrito Porque futuramente Eu vou Obviamente Ganhar Essa placa De 100 mil Inscritos Que eu mereço Para caramba Se bem Que eu venho Ganhando Muitos inscritos Por semana Uma média De 80 A 150 Inscritos Por semana Então É uma questão De tempo Para um dia Eu conseguir Colocar a mão Na minha plaquinha De 100 mil Inscritos E fazer um vídeo Especial aqui Entendeu Agradecendo a vocês O apoio Que vocês me dão A ajuda Que vocês me dão Enfim Gente É isso Agora Eu vou Ficar por aqui Gente Fui